Aumenta o nível da sua voz, canta isso Enfrentarei Novamente, clare quando espira e clare E me escondei Canta! Em que a morte Enfrentarei De glória sem lindão Sem lindão Terei vitória Descendei Descendei O que vai ser a glória O meu Jesus Vivo 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 Em tributar De glória com Deus Mewię Terei Terei Vivo Então Subendo a manhã Vou conviver E vou falar Mas eu sei Mas eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Devido estar Devido estar Devido estar Quantos podem continuar adorando a Jesus? Ele está entre nós Aleluia!